E meus amigos, olha eu novamente, tirei hoje, essa quarta-feira maravilhosa, é o dia que eu estou em casa, sem compromisso, fazendo meus vídeos, dando uma parada, fazendo o material que eu tenho aqui, que eu tenho que dar andamento, não pode ficar parado, porque a fila tem que andar, ok? Mas vamos nós, tenho aqui um deck, ok, da série 3000, da Aiko, é aquele mesmo do anúncio, que os caras jogam um tremendo, a linha 5000 da Polyvox, dizendo que a Aiko seria a melhor coisa, que era mais potente, 150 watts, vamos dar uma olhada aqui, Tá sujo, tá sujo, porém, tá com pequenas oxidações, mas não está enferrujado, na parte de cima, já tem oxidação, tá? Mecânico, a chave e ação do REC, a placa está muito suja, tem alguns pontos de oxidação aqui, deixa eu ver aqui, que eu posso mostrar mais para vocês, vai comendo, Raimundo, vai comendo, O transformador está oxidado, tá? Mas nada que um lubrificante pode ser jogado aqui, como eu estou abrindo, para fazer essa primeira impressão, né? Aí eu vou fechar, aí depois, eu vou ter que abrir, pelo menos aí eu vou estar com o aparelho, né, meio que hidratado, para depois poder até lixar, né, e passar um verniz aqui, né, porque não tem necessidade de trocar, porque o aparelho está ligando, isso que é o fundamental, tá? Vou botar ele aqui na tomada, tá? Vamos fazer mais um, antes de ligar na tomada, vamos ver, dar uma olhada internamente, A portinhola aqui, parece que já foi quebrada, porque a pessoa colocou, tá vendo que foi meio que, é, costurada, né, tá com dois ferrinhos lá, O rolo pressor pino grosso, né, esse cabeçote parece um BS09, né, a gente pode medir a resistência dele, né, para ver se é 230, se for 230, a gente está com aí 430, né, é 4300, Se for ABS09, tem que dar pelo menos 270 ohm, mais ou menos 10%, né, mas, estamos vendo aqui, ele só tem oxidações na carcaça, né, Motor, tá com algumas oxidações, correia, parece que está um pouco frouxa, roda o motor junto, roda, mas, estou sentindo que está um pouquinho folgada, né, aqui, Aqui, o que que a gente faz, né, aqui, isso daqui vai ser lançado o orçamento, vai passar para o cliente, né, e, vamos botar ele para funcionar, O cabeçote, ó, o cabeçote, eu não vou mudar, não, porque, ele só está com, com, com oxidação, não é, que uma lixinha, Mil e quinhentos grão, aqui, possa, polir esse cabeçote, né, então, vamos polir esse cabeçote, mas, trocar também, Esse, rolo pressor, para ficar show, também, a outra coisa, que eu vi, que, também, está faltando a borboleta, do carretel, Tá, da fita, né, vamos, fazer, um, uma ligação, aqui, bom, já liguei, aqui, o, transformador, está, Colocando, ok, apertei, stop, apertei, play, não está fixando o play, o review, também, não fixa, e, o, for, tá, o FF, Também, não, aciona, tá, duro o botão, então, como eu estou vendo, oxidação, né, em toda extensão do aparelho, Estou vendo aqui, que, vamos ter que, lubrificar, praticamente, essa mecânica, tirar esse excesso de sujeira, né, E deixar ele em condições, né, vale a pena, é um aparelho compacto, tem uma gravação muito boa, né, Ele não tem, não tem Dolby, NR, é um back puro, ok, muito simples, mas é isso, está de bom tamanho, né, Então, vamos, passar o orçamento para o cliente, para fazer essa geral, ok, trocar esse LED, porque, Ele, tá, não está acendendo, praticamente, o VU, ao ligar e desligar, Ele só movimenta um lado, parece que não está movimentando o outro, Ah, o play não está fixando, tá vendo, vou desligar, desliguei, ok, vou ligar, Movimento, movimentou, right, ok, liguei, movimentou um pouco, left, Então, recapiais, também pode ser o problema de capacitores, também, pela idade, também, né, Se a gente ver, ahm, qual é o lançamento, né, o lançamentozinho, do capacitor lá dentro, Não estou conseguindo, mas, tem um capacitor lá dentro, eu vou dar foco, por aqui, pela câmera, Se ela me deixar, o próximo celular, vai ser o Moto X, eu chego lá, tá vendo, 0686, Quer dizer, foi feito na sexta semana, de 1986, Se esta semana, de 86, quer dizer, que, foi fabricado, na quinzena, primeira quinzena, de fevereiro, ok, Então, vamos nós, ok, isso daqui, é o vídeo parcial, do TD3000, Aiko, um tape deck, ok, dos anos 80, Praticamente, vai passar, aí, para uma restauração, no aparelho, restauração eletrônica, A G, informática eletrônica, do Som Vintage, ao notebook, agradece, a sua visualização, Para acompanhar, as atualizações, desses equipos, por favor, inscreva-se, no canal, e, clica, gostei, Que ajuda, também, ok, muito obrigado, por você, ter assistido, E aí, ok, muito obrigado, por você, ter assistido,